Uma reunião solene no plenário da casa de José Mariano marcou a entrega do título de cidadã do Recife à diretora do grupo de restaurantes Julietto, Paula Vareia Guareschi. A homenagem foi promovida a partir de iniciativa do vereador Samuel Salazar, que destacou o trabalho social desenvolvido pela empresária. À frente do grupo Julietto, a senhora Paula Guareschi tem se tornado um ícone quanto a trabalhos sociais de relevância para a comunidade recifense, atuando com humildade, perseverança e dedicação, imbuída de um profundo sentimento de solidariedade. A visão social da empresa e da empresária é um exemplo a ser seguido, ao abrir uma oportunidade para jovens que muitas vezes se encontram de portas fechadas. Paula devolve esperança e resgata vidas. Na cerimônia, presidida pelo vereador Heriberto Rafael, a história de vida da homenageada foi contada em forma de repente. Não é que um casal paranaense, eu não sei porque é que cargas d'água foram se juntar lá para o lado de Rondônia. É, aí como fruto desse amor, rapaz, seja assim do jeito que não se fala, não é que para o lado de lá, tanto que mexe fazendo massa, nasce a danadinha da Paula. Quis o destino da vida, rapaz, mesmo assim como se disse, que ela viesse embora, para a melhor cidade do mundo. E não precisa nem perguntar, viu, não é Paris não. A gente sabe que é Recife. Rondoniense da cidade de Jiparaná, Paula acaba de completar 21 anos vivendo no Recife. Samuel, eu já vou começar te dizendo isso. Sempre que você puder, presenteie alguém com esse título. É revigorante receber esse reconhecimento, porque ele nos lembra o porquê que a gente faz o que a gente faz. Mas a Julieta não opera só. A gente consegue fazer o que faz porque temos mais gente sonhando junto com a gente. Nosso grupo de funcionários é formado por gente. Gente branca, negra, trans, refugiados, ex-presidiários, analfabetos. E também por gente formada em faculdade, paga pela Julieta. Nosso amor é por pessoas. Eu prometo ser daquelas recifenses que se orgulham até do nome do nosso estado, que consegue ter dez letras sem nenhuma se repetir. Legenda Adriana Zanotto